Olá, você está na TVA e agora com edição extra, o programa que toda semana reúne profissionais da comunicação de Santa Catarina para debatermos os principais temas em destaque e em tramitação na Assembleia Legislativa. E na edição deste programa nós recebemos o Paulo Chagas, jornalista e editor do portal Lages, hoje é do blog paulochagas.net Também está conosco o Emanuel Soares, ele que é jornalista da rádio Jovem Pan News de Florianópolis. Primeiramente, o olá aos colegas e o agradecimento já antecipado pela participação de ambos aqui conosco. Paulo Chagas, tivemos já um primeiro assunto que eu já te provoco e peço até mesmo as tuas considerações, que foi como é de praxe a ida do governador Carlos Moisés da Silva, atualmente sem partido, ao parlamento catarinense para a leitura da mensagem anual. Uma mensagem que ele enalteceu o governo como sendo um governo municipalista e apresentou, enfim, uma série de avanços, nos apontou alguns avanços que a sua administração, o seu governo vem trazendo ao Estado de Santa Catarina. Como é que você acompanhou a ida de Moisés ao parlamento? Olá! Primeiro, tudo bem? Um grande abraço a você, Maria Helena, de volta ao Edição Oeste, nesse ano de 2022. E é um prazer começar o primeiro programa do ano, a gente estar presente com vocês. De qualquer forma, não há como não acompanhar toda essa movimentação política no Estado de Santa Catarina e, obviamente, estive atento também a essa movimentação em torno da presença do governador aí na LESC na abertura dos trabalhos legislativos deste último ano, digamos assim, do legislativo desse mandato. E, de qualquer forma, o governador usufruiu muito bem os minutos que ele teve para poder esplanar o projeto de governo. E está certo ele, ele está sim fazendo todo um trabalho municipalista, como ele mesmo diz, visitando os municípios. Há realmente uma gama de recursos sendo entregues aos gestores municipais. E o governador tem tido, numa prática bastante diferenciada do que ele teve no início do seu mandato, principalmente neste último ano que passou e tem, neste ano agora, um desfecho, digamos, nesse propósito de se aproximar ainda mais dos gestores municipais, a partir do Plano Mil, que ele realmente está consolidando uma proposta extremamente diferenciada e que coloca os gestores, de certa forma, numa parceria bem mais ampliada junto ao governo do Estado de Santa Catarina. É uma proposta extremamente inteligente de parte do governo. E, no que tange aos demais assuntos que ele conseguiu abordar, ele entrou em questões como educação, saúde, infraestrutura, segurança pública. Ele trabalhou especificamente o seu marketing pessoal e profissional dentro do campo do governo. Então, é uma estratégia usual de parte do governador fazer um relato, fazer um resumo das suas ações. Obviamente, todos os deputados sabem desse trâmite, mas nunca é demais expor o que ele tem feito e o que vai fazer ainda no restante do seu mandato. Eu acho que ele teve uma participação extremamente positiva e soube aproveitar todo o tempo necessário que ele teve para explanar, enfim, as suas ações. E, Manoel Soares, obrigada também pela participação conosco. Quinze minutos de pronunciamento, quinze minutos apresentando avanços, conquistas para o Estado e, acima de tudo, a presença do Estado nos municípios. Maria Helena, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vocês da Alesc, da TVAO. Um abraço ao Paulo lá em Lages, um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui na TVAO. Eu, justamente, estava no ar aqui na Jovem Pan News quando o governador Moisés começou a falar, a fazer o discurso anual lá na Alesc e me surpreendeu alguns fatos que o governador também deixou de falar, porque, como comentou o Paulo, ele focou muito e especificamente em seu marketing, nos pontos positivos. Faltaram algumas informações à sociedade catarinense, prestação de contas, nem tudo são louros. Há que lembrar que a política arrecadatória é muito forte no governo de Santa Catarina, por isso que o governador vai nas regiões anunciando investimentos e tal, mas faltou explicar de fato o que a sociedade precisava. Questão de diminuição de carga tributária, questão dos respiradores que não foram explicados e esta, há que recordar também, foi a última mensagem de Carlos Moisés deste governo. Paulo, o Estado nunca arrecadou tanto como tem arrecadado. Agora, de fato, é uma realidade, é uma verdade, e o investimento tem aumentado consideravelmente na ponta, que são os municípios onde praticamente todos os gestores gostam muito de enaltecer, onde vivem as pessoas. E tanto é que está fazendo investimentos em obras federais em Santa Catarina, mas aí tem também um adendo, eu acredito que toda a verba recebida em 2020, 2021, para assustar os problemas ou para assustar as dívidas e os problemas envolvendo a pandemia, o governo de Santa Catarina recebeu realmente bilhões de reais. Isso tudo abasteceu também os caixas dos municípios, e houve também essa propagação desses recursos, e eu até não tenho visto, por exemplo, o governador Carlos Moisés criticando o próprio presidente da República ou o governo federal em função do corte de recursos que foram hoje, que seriam aplicados em obras de infraestrutura em Santa Catarina. Isso bateu demais nesses 43 milhões de reais que estavam exatamente no orçamento, e foi um corte do orçamento. Então, diante de tantos recursos que o governo do Estado recebeu, do governo federal, obviamente a gente não vê o governador simplesmente criticando o governo federal diante disso. Cabe às outras autarquias, às outras instituições, fazer essas críticas. E nós vimos, inclusive, os próprios deputados, os próprios deputados federais, aqueles que fazem parte da bancada catarinense, cobrando esses 43 milhões, mas em nenhum momento deram uma contrapartida de que o Estado realmente recebeu enorme quantidade de recursos na pandemia. Isso sustentou não só o Estado, mas também os municípios que tiveram seus caixas praticamente forrados com recursos federais. Então, a gente não acredita que, nesse ponto, o governador tenha sido simplesmente bonzinho em não criticar o governo federal. Eu acho que houve também um pouco mais de gratidão. Mas podemos chamar, Emanuel, este um governo municipalista e essa narrativa foi feita ao parlamento e enaltecida? É, podemos chamar, mas eu quero ver se, de fato, o dinheiro chega na ponta para o cidadão, onde o cidadão precisa. O governo está focando em diversas áreas, ele tem investimentos em diversas regiões, muito dessa política predatória de arrecadação do governo Moisés, mas há que ressaltar essa questão dos cortes nas rodovias que o Paulo citou, que justamente o corte que o governo fez abriu espaço para o Estado de Santa Catarina fazer investimentos nas rodovias federais. Ou seja, o governador pegou dinheiro do Estado de Santa Catarina e jogou onde era a responsabilidade do governo federal. E não houve nenhuma cobrança em relação a isso. Mas esse dinheiro poderia estar sendo investido em SCs. Agora vamos falar de um governo municipalista. Quantas SCs no interior do Estado, em muitos municípios, estão precisando de investimentos? A gente poderia enumerar uma série de rodovias que precisam de investimentos. Tem uma rodovia que liga aqui no sul do Estado, a região ali de Sombrio até Balneário Gaivota, que é um buraco em cima do outro. Ali precisaria fazer uma nova pavimentação asfáltica, fazer um outro acostamento, fazer uma ciclovia, enfim. Mas esse dinheiro que poderia ter sido investido ali foi colocado numa rodovia federal. E não houve quem cobrasse o governo federal, o Ministério da Infraestrutura, sobre os cortes. Essas rodovias aqui em torno ali do Vale Itajaí, com a BR-470, por exemplo, BR-280, estão precisando de investimentos? Onde o Estado está colocando dinheiro? Estão. São rodovias que escoam a produção. Mas aí a gente vai ficar nesse jogo? Quer dizer, olha, eu não cumpro a minha parte, espero que outro cumpra. Se é tão municipalista, a gente precisa entender que lá na ponta tem diversas SCs que estão precisando de investimentos. Agora, Paulo, o Plano Mil mesmo tem contemplado praticamente todos os municípios do Estado, a partir de um cálculo em cima do número de habitantes. e a gente vê a adesão de prefeitos, de todos os partidos prefeitos, de praticamente todos os municípios, estão pelo menos com boas expectativas que realmente vão conseguir desenvolver os seus projetos. Com certeza. A gente tem acompanhado exatamente toda essa movimentação. Já foram aí praticamente uns 30, mais de 30 municípios contemplados nesse início de ano. E, inclusive, Lages, nessa última quarta-feira, recebeu, já... Recebeu, não, assinou o seu convênio e deverá receber 157 milhões e 300, calculando aí a base de R$ 1 mil por habitante da cidade de Lages, de acordo ainda com o último censo de 2010. Acredito que, se o censo já tivesse sido realizado mais proximamente, Lages estaria talvez em torno de 180 mil, 190 mil habitantes. Acredito que chegue próximo a isso. Então, seriam ainda bem mais os recursos que viriam para Lages. Mas eu acredito que, então, dentro dessa proposta municipalista colocada pelo governador e por todo o seu staff, ele está realmente aglutinando uma proposta diferenciada de que, colocando esses recursos a partir deste ano de 2022, ele prospecta uma reeleição, porque esse plano o coloca, ainda por mais quatro anos. Então, de qualquer forma, essa injeção de recursos também cria uma forma alienada diante da proposta com os municípios. Há um comprometimento dos prefeitos também, talvez, para trabalhar na própria reeleição do governo do Estado de Santa Catarina, e a gente vê que isso é realmente uma estratégia inteligente, interessante, uma proposta que consegue atrair muito facilmente os gestores. E a gente vê até gestores de partidos bem diferenciados e que não se sabe como é que vai se portar daqui para frente, recebendo esse recurso, e se portar com os seus pares partidários do próprio município. Lages, por exemplo, tem um candidato pelo PSD, um pré-candidato, que é hoje oposição ferrenha ao governador Carlos Moisés, que é do mesmo partido, do prefeito de Lages. Então, esses acertos, esses ajustes, é uma coisa que a gente vai ainda questionar muito nos bastidores, Marielena. É, e o Plano Mil chegando, como eu falei, a todos os municípios, independente do partido, dos gestores municipais, dos prefeitos e das futuras composições e pré-candidaturas. E, Emanuel, além dessa questão da infraestrutura, claro que o governador aproveitou bem esses 15 minutos ao falar no parlamento e, consequentemente, ecoar por todo o estado de Santa Catarina e pelo todo o Brasil, os investimentos em outras áreas importantes, saúde, educação, como vocês falaram no começo, prestou contas de uma forma inteligente, como diz o Paulo. É, e outra... Há quem diga que o discurso do governador na LESC era para ter 30 minutos. Eu conversei com três pessoas que me disseram a mesma coisa. Olha, é para ter 30 minutos, mas foi só 15. Até fiquei meio surpreso, foi a metade do que todo mundo esperava. Enfim, o Plano Mil, ele é um plano que é atrativo para os municípios. É atrativo, eu concordo. Quem é gestor público, quem é gestor, quem é prefeito, que está lá sentindo na carne, porque, a partir do momento em que há um problema na cidade, o primeiro a ser responsabilizado é quem? É o prefeito, né? Esse prefeito que não faz, que deveria ter feito e tal. Mas o problema de muitos municípios é o quê? É o dinheiro. Não tem... Muitos municípios sobrevivem, basicamente, do setor de serviços. Não tem uma economia muito ativa. Tem o setor de serviços, que arrecada impostos, de circulação de bens e serviços, e aí os municípios têm alguma beirinha dessa situação. Mas é atrativo? É atrativo, porque propicia mais investimentos em Santa Catarina. Isso é inegável. É atrativo para os prefeitos. Só que o que tem que estar na pauta do governo, a partir de agora, é mudar o sistema de arrecadação no estado de Santa Catarina. É muito alto o sistema de arrecadação. Tudo bem que o ICMS, por exemplo, que é o imposto que todo mundo reclama, que todo mundo aponta, torce o nariz e tal, é um imposto que está propiciando o Plano Mil, mas é um imposto que tem arrecadação excessiva. Tanto é que o próprio estado bateu recorde de arrecadação agora no mês de janeiro. E eu cheguei a receber de um assessor de imprensa do estado que os cofres estavam combalidos. Mas eu até agora não sei de qual estado ele estava se referindo. Santa Catarina, basicamente, não é. Está aí a arrecadação recorde no mês de janeiro. Mas é preciso pensar em mudar, porque a gente não vai resistir tendo uma carga tributária desse porte. Precisamos repensar isso. Ah, mas o imposto serve para investir lá na ponta para o cidadão? Sim, mas não é desta forma, arrecadando, 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 que as coisas vão melhorar. A gente precisa repensar, ver quais são as principais necessidades e entender de que forma a gente também pode ajudar a reestruturar a economia. Nós estamos passando por um período em que muitos empresários, muitos setores estão a duras penas tentando se reerguer. E diante desse cenário calamitoso que muitos estão enfrentando, fica o questionamento. Vale só arrecadar? Muitos que estão, neste momento, a duras penas tentando se reerguer e que estão aí pagando impostos, altas cargas tributárias para o governo de Santa Catarina, é que estão garantindo aí essa porção de investimentos que está sendo feita em todo o Estado. Paulo, temos mais um minutinho antes de a gente concluir esse bloco. Depois, claro, a gente vai continuar aqui conversando com vocês sobre os principais temas e principalmente sobre as repercussões a respeito dessa leitura da mensagem, enfim, dessa harmonia com o Parlamento de Santa Catarina. Só para a gente encerrar, quer considerar alguma coisa em cima da fala do Emanuel? Olha, eu acho que o Emanuel está corretíssimo. O governador tem que realmente repensar um pouquinho essas ações mais diretas. Se ele é municipalista, está pensando nos gestores, mas também tem que pensar exatamente nas pessoas que vivem nesses municípios. Ele achando que vai resolver tudo entregando dinheiro para os cofres municipais, não se sabe se os gestores realmente vão aplicar como se deve todo esse recurso. Mas, de qualquer forma, realmente deve ser repensado um pouquinho mais, pensar em questões um pouco menores, como as SCs. O próprio Emanuel já citou isso. Nós temos aí uma série de problemas ligados a esse tipo de infraestrutura no estado de Santa Catarina. E, talvez, trazer, visitar mais os pequenos municípios. Eu não vejo o governador visitando pequenos municípios. Ele simplesmente se coloca estrategicamente nos grandes municípios do estado de Santa Catarina. E alguns médios de médio porte, por exemplo, Campo Belo do Sul, Serro Negro, Anitta Garibaldi, nem conheceram o governador de perto. Essa era uma oportunidade dele, pelo menos, fazer uma política da boa vizinhança. Vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Edição Extra, conversando sobre os temas, tudo o que está acontecendo no parlamento catarinense. E, depois da lida dessa mensagem do governador Carlos Moisés da Silva no plenário Osni Regis, é claro, teve também a tradicional coletiva à imprensa. Aí, sim, o presidente da Assembleia Legislativa Moacir Sopelsa do MDB e o próprio governador Carlos Moisés da Silva falar um pouco dessa harmonia, dessa aproximação do governo com o parlamento e os resultados a partir disso. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Estamos de volta pela TVA com o Edição Extra. E quem conversa conosco nesta edição é o Paulo Chagas, jornalista e editor do portal Lages Hoje do blog paulochagas.net e também Emanuel Soares, jornalista da rádio Jovem Pan Florianópolis, Jovem Pan News Florianópolis. Estamos falando, no primeiro bloco, falamos sobre a mensagem do governador lida no parlamento catarinense, 15 minutinhos, que ele fez um apanhado de investimentos e de ações do governo do Estado para os catarinenses. Agora, nesse segundo momento, vamos falar um pouco mais sobre o pós-lida da mensagem, que foi quando tanto o governador Carlos Moisés da Silva como o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, do MDB, conversaram com a imprensa, em coletiva de imprensa, sobre todas essas questões. E é claro, Paulo, a tônica dessa conversa e dessa explanação foi em cima exatamente do entrosamento, da harmonia entre os poderes. o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. A gente sabe toda a história como é que isso acabou acontecendo. Agora, os resultados positivos são, sem sobra de dúvida, grandes para o Estado. essa aproximação se deu basicamente após os processos de impeachment que o governador acabou sendo assentado e de passagem exatamente pela visão dos próprios parlamentares. Se fosse pelo lado do judiciário, eu acho que hoje Carlos Moisés não estaria no governo. Então, diante desta dinâmica do impeachment e desta mudança que houve, radical, basicamente, do próprio governador, foi uma dura lição para ele, ele entendeu todo o recado, acabou se aproximando muito mais do parlamento, exatamente em função do que aconteceu com ele, com quase ficar afastado do seu governo. E, a partir daí, veio, então, toda essa nova proposta governamental de aproximação aos municípios, veio também todo esse plano municipalista que ele vem implantando, com reuniões e apresentações de recursos em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. São milhões e milhões sendo entregues para os municípios e, com certeza, nenhum pequeno ou grande município ficará fora dessas contemplações. Essa proximidade com a Assembleia Legislativa ainda se ampliou no ano passado em função da COVID e diante de todas as novas propostas que foram colocadas para os parlamentares e que tiveram o respaldo, obviamente, em plenário. Então, tudo isso causou uma diferenciação de um governo que acabou entendendo um recado bastante, digamos assim, negativo que ele passou no início. Ele tentou fazer um governo praticamente único e acabou, então, percebendo que não poderia o poder legislativo e o poder legislativo e o poder legislativo Emanuel, nós aqui mesmo inúmeras vezes ressaltamos, né, um novo Moisés após todo esse processo na Assembleia Legislativa e como o Parlamento fez com que o próprio governador e o governo entendessem a importância do poder legislativo para que tudo funcione bem no Estado de Santa Catarina. E agora temos na presidência da Assembleia o deputado Moacir Sopelsa do MDB, uma pessoa equilibrada, enfim, e a tendência é que tenhamos esse ano a continuidade desse equilíbrio, dessa harmonia. Tomara, Maria Helena, tomara. Agora, o governador foi recebido com tapete vermelho e tal, ontem, na Alesc, mas a Alesc terá importantes ações a tomar esse ano, né, e é um ano que saia, talvez um pouco mais curto para a Alesc, porque tem a questão da eleição, fim do ano, e isso faz com que as pautas, eu vou colocar dessa forma, o grosso da pauta da Alesc tenha que ser analisado pelo menos até antes do período da eleição, porque depois a Alesc fica mais esvaziada em função do período eleitoral. Mas é algo muito importante. E agora tem a questão dos vetos, que o presidente Sopel só vai ter que colocar em votação. Ah, se comenta nos bastidores que os vetos do governador Moisés serão derrubados, até porque isso pode afetar muitos deputados que querem ser candidatos esse ano, há que se entender agora que esse é um ano que vai ser muito disputado, vai ser um ano muito corrido, e o Estado vai tentar entregar ao máximo o que puder, porque vai chegar o momento em que vai ser colocado aquele freio, ou seja, o Estado não vai mais poder aparecer, o Estado não vai mais poder falar. José Manuel, me permita te interromper, já te interrompendo, agora, o que a gente tem que pensar a partir de agora, Paulo, me ajude também nessa linha de raciocínio, o quanto essa aproximação venha realmente beneficiar, eu falo em termos de resultados práticos para os catarinenses, nós temos matérias importantes, e se Parlamento e Governo do Estado estão próximos, estão harmônicos trabalhando, a gente tem aí pelo menos uma expectativa boa, quanto a resultados, enquanto o ano, claro, permitir o debate e essas questões todas pela própria lei eleitoral. Eu acompanho ao longo da vida o trabalho do Moacir, e ele tem uma certeza que vai ter uma visão diferenciada até pela experiência dele administrativa, como gestor e tudo mais, e como político, saber levar realmente esse ano um ano eleitoral, um ano que exige uma atenção redobrada por parte de toda a casa, toda a Assembleia Legislativa, de cada parlamentar, é um ano tenso, os parlamentares têm que trabalhar na sua própria candidatura, a reeleição, essas pessoas acabam então talvez esquecendo um pouco do princípio básico da legislatura em busca da conquista do voto, porque vem aí realmente esta eleição e estão todos preocupados com relação a isso. Então, o Moacir Pelsa diante desta aproximação, talvez, não sei se ele vai buscar uma reeleição, ele já está bastante tempo no parlamento, mas é uma pessoa com um consenso bastante sensato diante do que pode vir pela frente. Ele vai ter toda uma conduta nessas decisões que a Leste vai ter que tomar nesse fechamento de ano, justamente nesse ano apertado diante do pleito que se aproxima. Então, esta aproximação do governador Carlos Moisés tende, inclusive, a ser muito maior a partir de agora, até porque nesse fechamento de ano ele tem projetos importantes que precisam ser aprovados e vai ter que contar com o seu lado junto ao parlamento. E no destaque até durante a coletiva, nós que já falamos no primeiro bloco sobre essa questão da infraestrutura, foi exatamente o próprio governador comentou sobre aquela a destinação dos mais de 460 milhões para as rodovias federais em Santa Catarina, para as obras de duplicação, enfim, dessas rodovias que nós já esgotamos o tema no primeiro bloco, mas é importante que se destaque que isso só foi possível porque o parlamento catarinense aprovou a destinação desses recursos. Além de outros encaminhamentos, como outras pautas antigas, tivemos a pavimentação até da Serra do Corvo Branco, a contenção de encostas na Serra do Rio do Rastro, tudo obras que foram apontadas e bastante destacadas durante esta coletiva imprensa dentro desta área que o governo colocou como destaque na própria mensagem que leu ao parlamento dentro da área da infraestrutura, embora tenha apontado, como a gente já falou aqui também, outros investimentos, outras áreas e outros itens que considerou fundamental nesse ano de governo que veio prestar contas, vamos dizer assim, ao parlamento. Então, isso é importante, Paulo e Emanuel, o governo, não basta o governo querer fazer, é preciso sim aí essa ligação com o parlamento, esse bom diálogo com o parlamento para que a proposta realmente vire uma realidade como foi esse caso de infraestrutura, sem a gente considerar que se deveria ou não aplicar em rodovias federais. O que eu falo aqui é quando o governo quer fazer, o parlamento tem que autorizar, senão as coisas não acontecem. O parlamento também tem que fiscalizar, essa é a visão. Fundamental, prerrogativa. O fundamento, prerrogativa do parlamento catarinense, do Palácio Barriga Verde, fiscalizar as ações do governo do Estado. E, acima de tudo, apontar também onde são as necessidades que envolvem obras e ações necessárias do governo. Tenho certeza que pela capilaridade que tem a Assembleia também em diversos municípios do interior, com representantes de diversas regiões, isso acontece. E cada vez mais o investimento tem que ser ampliado, ampliado de forma justa, ampliado com uma arrecadação justa e de forma justa em Santa Catarina, mas é claro, com o apoio da Alesc, fiscalizando de perto todas essas ações. Paula, a tua opinião sobre essa questão? Olha, eu acho que a Assembleia Legislativa foi a grande protagonista nessa mudança do governo do Estado de Santa Catarina. E, como a gente acompanhou desde o início do mandato do governo, houve uns atropelos até por causa do distanciamento. E as coisas foram acontecendo gradativamente com a participação bastante efetiva de cada parlamentar. A crítica construtiva ou não desses pares durante este trajeto, digamos assim, negativo em que viveu o governo do Estado de Santa Catarina, colocou os parlamentares, cada um deles, na sua posição partidária, um protagonismo extremamente importante e relevante. Então, eu tenho aqui que reconhecer que o parlamento, que a Assembleia Legislativa foi, sem dúvida nenhuma, a principal precursora dessas operações, dessas mudanças. E se o governo do Estado hoje também está tendo condições de fazer investimentos em infraestrutura, tem também a parceria e a compreensão dos parlamentares diante destas necessidades. E, como eu já citei antes, vai ter que contar ainda com outras parcerias, outras necessidades, porque projetos terão que ser fechados e aprovados num tempo bastante, ou menos curto, mais curto a partir de agora, em função do ano eleitoral. Então, esse é o meu entendimento. Eu acho que tenho que parabenizar até a Assembleia Legislativa. Todos os presidentes, a cada ano, souberam conduzir com maestria o seu trabalho e isso resultou, então, talvez, nesses benefícios todos que nós estamos tendo junto ao Parlamento e junto, claro, ao governo do Estado com essa distribuição de recursos. A questão do impeachment, tivemos essa participação do ex-presidente Mauro de Nadal e agora essa expectativa de uma continuidade dentro desse diálogo com o governo a partir de assumir a presidência do Parlamento, o deputado Moacir Sopelsa. Emanuel? É, a Assembleia, como disse o Paulo, eu concordo totalmente com ele, foi, digamos assim, quem conduziu a uma mudança no governo de Santa Catarina e, entre aspas, fez isso com os processos de impeachment como uma pressão para ver, oh, você muda aí ou não dá, né? Tem que mudar. Aqui é com política, é com articulação, é com conversa e é assim que o Parlamento funciona, né? Isso é fazer política e às vezes até me dá saudade daqueles bons tempos da política em que se tinha, né? Aquela conversa que agora meio que voltou a ser estabelecida porque há integrantes políticos dentro do governo de Santa Catarina. Mas enfim, né, Marilena? Vamos aí aguardar que esse ano de fato a Assembleia faça um excelente trabalho, tem aí esses meses até o início da lei eleitoral para fazer Santa Catarina andar, ou seja, para aprovar projetos de suma importância para Santa Catarina e há que se ressaltar, muitos desses projetos são de autoria dos próprios deputados, não é de autoria do executivo, não. São de autorias dos próprios deputados que desenham projetos, veem as necessidades das suas regiões e encaminham projetos pensando justamente nisso em como melhorar a vida do cidadão catarinense que está lá na ponta, que está lá na frente. A gente espera que de repente nesse período, ano passado, a Lesk deu um banho, né? conseguiu aprovar uma série de situações com recorde de tempo. No caso, foi a reforma dos servidores lá foi com recorde de tempo. Que isso agora, quem sabe, em 2022, isso não aconteça mais uma vez. Recorde de projetos em recorde de tempo. Quem sabe, não seria essa palavra do ano. Recorde para a Assembleia ter como meta. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com Emmanuel Soares e com Paulo Chagas conversando sobre os temas, sobre as pautas que estão em tramitação no parlamento catarinense. Falamos o tempo todo aí de um governo municipalista, do apoio da Assembleia Legislativa ao próprio municipalismo como um todo. Nós vamos falar exatamente sobre a posse da nova diretoria da Federação Catarinense dos Municípios. É os municípios dentro do parlamento. A gente já volta. Voltamos com a edição extra aqui pela TVA. Essa semana nós tivemos, inclusive, no parlamento catarinense, a posse da nova diretoria da Federação Catarinense de Municípios Afeca. Assumiu, inclusive, a presidência da Afeca, o prefeito do município de Orleans, Jorge Luiz Kork. E o ato foi na Assembleia Legislativa bastante prestigiado pelos parlamentares, pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopels, também pelo governador do estado, Carlos Moisés, muitas das autoridades participando também online. O importante, me parece, Paulo Chagas e Emanuel, é essa importância que o próprio parlamento está dando ao municipalismo. Quer dizer, não são só as ações do governo do estado, hoje, tido na bandeira do municipalismo, mas o parlamento também vem dando essa atenção especial aos municípios catarinenses? Também a gente procurou estar observando todo esse processo da eleição da presidência da FECAM e a gente viu até antes nesse processo que houve mais duas chapas escritas e elas foram impugnadas por algo interno, enfim, e acabou sobrando então a participação do Jorge Luiz Kork. Eu acho então que Jorge Luiz Kork vai ter também neste ano uma responsabilidade muito maior diante de um quadro que se apresenta até em função ainda desta pandemia, até em função da relação com os municípios. Eu quero até aqui fazer uma pequena colocação porque no ano passado, no ano retrasado, essas questões internas dentro da FECAM não foram muito bem conduzidas. A gente sabe que houve problemas seríssimos internos e eu espero que pelo menos agora nesta nova gestão a FECAM tenha realmente uma maior aproximação com os municípios porque a gente não tem visto o presidente da FECAM por exemplo transitando nos municípios. É em Ládias e eu não lembro a última vez que eu vi a visita de um presidente da FECAM. Aliás, nessa diretoria também coube-me a observar que não há nenhum representante da Serra Catarinense, são todos distantes da Serra. E isso também me chamou a atenção, acabei escrevendo em meu blog, sempre colocando essa posição de não ter um representante da Serra na composição dessa atual chapa. Então, diante deste novo propósito, desta nova diretoria, com esse engajamento juntamente com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, eu espero que com toda essa projeção, com todo esse apoio dado a ele na posse, com todo esse prestígio, a FECAM tenha, neste ano de 2022, mesmo no ano eleitoral que envolva as outras esferas, não os municípios, mas que a FECAM tenha uma participação mais efetiva, mais próxima dos municípios e que visite lajes também, quem sabe. Nessa nova diretoria da Federação Catarinense de Municípios, nem todas as regiões do Estado, através, por meio das suas associações de municípios, foram contempladas, mas estão lá a grande maioria representada. Agora, Emanuel, é importante que, passado os problemas da eleição da FECAM, está aí o prefeito para presidir a federação, é uma federação importante, desde que exatamente trabalhe junto com os municípios e com o único propósito, que é o fortalecimento dos municípios catarinenses. Maria Helena, que eleição tumultuada é essa na FECAM, hein? Rapaz do céu! Chegou a sair faísca, mas o fim foi uma chapa só e essa chapa foi eleita. Mas sabe o que eu enxergo? Que a FECAM, ela tem, digamos assim, nesse momento, até pelo menos o início da validade da lei eleitoral, uma situação muito importante a ser seguida e tem que correr contra o tempo, que é exigir do governo do Estado, exigir do governo federal investimentos para Santa Catarina. Exigir, exigir, essa é a palavra, essa é a palavra que tem que ser perseguida, porque tudo bem, é uma associação importante, tem aí um peso fundamental para o Estado de Santa Catarina, mas no caso do governo federal, como a gente já comentou anteriormente, aqui é uma falta, há um desleixo do governo federal em questão de investimentos em Santa Catarina e muitos desses representantes da FECAM que agora estão lá conduzindo a entidade e também as associações locais, esses são os afetados pelos cortes dos investimentos, eles é que tem que agora, eles estão com, esse é o ano, digamos assim, é o ano que todo mundo quer aparecer, então é o ano em que eles têm que exigir investimentos para os seus municípios, para os municípios catarinenses, porque se não, depois que chegar o período eleitoral, não vem mais absolutamente nada. Agora, esses problemas já tem que ser deixados de lado, essa questão da eleição, foi uma eleição tumultuada, difícil, isso já passou, momento superado, quem está descontente pode recorrer à justiça, onde mais for aí para tentar evitar qualquer outra coisa no futuro, mas essa é a hora, a hora é agora, o relógio está correndo, é hora de começar a exigir investimentos, melhorias para os municípios de Santa Catarina, porque a FECAM tem força, e é uma força impressionante, precisa investir de verdade tempo justamente nas exigências necessárias. E exatamente o que foi enaltecido nessa posse por várias autoridades, pelo governador, pelo presidente da Assembleia Legislativa, essa importância da federação e da participação efetiva da federação nos aconselhamentos ao governo do estado, ao próprio parlamento, no acompanhamento, vamos lembrar aí, fazer um retrocesso da participação da própria FECAM, quando, do início ali das ações para o combate à pandemia de Covid-19, foi fundamental essa visão estratégica sobre os municípios catarinenses para nortear as ações que foram, no caso, de combate à pandemia, mas essa força, essa união, ela tem que continuar exatamente, porque não é só o combate à pandemia, embora ainda tenhamos casos, né, de coronavírus, mas, como diz o Emanuel, em todas as ações necessárias em benefício aos catarinenses, não é, Paulo? É verdade, os municípios, de um modo geral, e a FECAM reconhece isso, eu já citei que o governador também reconhece, de que eles foram bastante socorridos por parte do governo federal nessa pandemia, praticamente não sofreram com a falta de dinheiro, essa é uma questão, então a FECAM é também, de certa forma, grata ao governo do estado e ao governo de Santa Catarina e também tem agora toda essa aproximação junto aos seus pares na Assembleia Legislativa. Além disso, a FECAM, como eu disse, que ela deve se aproximar mais dos municípios e talvez se engajar junto com a bancada catarinense e junto às entidades representativas do estado de Santa Catarina, como a FACISC, a FIESC e tudo mais, diante de necessidades mais prementes no estado. Nós estamos vendo um pedido de socorro há muitos anos por parte do oeste do estado, por exemplo, querendo que seja duplicada a BR-282. Tivemos informações de que o projeto está quase pronto de parte do governo federal, mas por que não chega de uma vez por todas esta informação e tranquiliza, então, toda a produção que carece de um escoamento mais tranquilo pelas suas estradas lá no oeste de Santa Catarina? Agora, há uma perspectiva de que pelo menos sejam duplicadas, duplicadas não, feitas as terceiras faixas de lajes até Florianópolis. Eu, como eu te disse, estive em Florianópolis esta semana e é horrível você fazer uma viagem de lajes a Florianópolis e voltar de lá para cá na BR-282 sem ter como escapar de um trânsito extremamente intenso, principalmente nesse período de verão. Então, são coisas assim que eu acho que o municipalismo do governador Carlos Moisés e que cada deputado estadual engajado com a bancada catarinense em Brasília e mais os prefeitos representados pela APECAN devam tomar uma iniciativa muito mais fortalecida diante das necessidades que nós estamos tendo e parece que são sempre postergadas e eu acho que esse ano não veremos uma máquina sequer trabalhando numa obra de duplicação principalmente na 282. É, pelo que se sabe somente terceiras faixas o que já vai aliviar bastante mas não é a solução que as regiões esperam e os catarinenses merecem. agora são bandeiras né Emanuel bandeiras que uma entidade como a APECAN deve levantar e lutar. Sabe Maria Helena eu conversei outro dia eu fiz uma entrevista aqui na Jovem Pan News onde estou agora com o prefeito de Santo Amaro da Imperatriz que é um município que literalmente literalmente é cortado pela BR-282 e a maior preocupação dele é que seja feito uma espécie de contorno viário que tire a rodovia BR-282 de dentro do município porque é impensável então é preciso adotar bandeiras como a Maria Helena falou e tocar pra frente pra que seja visto melhor pro povo catarinense agora de fato a 282 é uma rodovia que precisa sinceramente aí de uma duplicação e se isso acontecer até Chapecó é olha vou dizer um negócio pra vocês vai ser talvez uma das melhores datas de Santa Catarina da história catarinense quando fizerem esse anúncio se fizerem é claro um dia vamos torcer e vamos torcer que o municipalismo tenha força né pra que tenha essas conquistas o parlamento pelo que a gente já viu abre espaço pro municipalismo hoje tem uma sede uma sala específica pra receber os prefeitos pra estarem mais perto do parlamento catarinense dos parlamentares exatamente pra trazer essas reivindicações o parlamento por sua vez fazer a sua parte e fazer essas cobranças ao próprio governo do estado temos agora pela frente algumas matérias chegaram já ao parlamento catarinense pra deliberação dos parlamentares a gente sem dúvida alguma vai discutir isso aqui no edição esta em outros momentos temos em Manuel aí o novo salário mínimo regional a ser apreciado pra depois ir pra sanção do governador salário esse já debatido amplamente com a classe empresarial temos também Paulo Chagas a medida provisória que trata aí exatamente da cobrança do ICMS mudanças na legislação expectativas de importantes matérias a gente vai ficar aqui acompanhando e vocês é claro cada um no seu veículo também dando todo o acompanhamento e formando os catarinenses é isso Paulo? É verdade viu Maria Helena eu acho que são matérias extremamente importantes vai ter mais de uma vez uma participação efetiva dos parlamentares que terão esse compromisso digamos de estudar muito bem essas matérias essa questão do ICMS ela é polêmica mas precisa de um estudo e lá em abril na votação em plenário nós saberemos exatamente quais serão as modificações as emendas as colocações que os parlamentares vão fazer mas diante de tudo isso há uma expectativa de que nada mais aumente neste governo porque essa mudança do ICMS se prospecta algo pelo menos é o que dizem que pode haver mudanças nos valores dos impostos e tudo mais o Paulo ele já disse que não então vamos aguardar que isso não aconteça Emanuel vamos acompanhar e com certeza estaremos em outras oportunidades discutindo esses temas com certeza com certeza a gente está de olho em muitos temas afinal como eu falei agora no início do ano uma das primeiras coisas que a LESC vai ter que fazer é analisar os vetos do governador Carlos Moisés a redução de ICMS para diversos setores e pelo que se comenta nos bastidores isso vai acontecer os vetos vão ser derrubados porque é interesse dos deputados também ajudar diversos setores importantes estratégicos em diversas regiões do estado de Santa Catarina Paulo muito obrigada pela tua participação obrigada Emanuel a gente claro nos nossos veículos de comunicação a gente fala muito em bastidores da política mas aqui na TV da Assembleia Legislativa você sabe exatamente o que está acontecendo de fato no Legislativo e que vai com certeza ter influência nas nossas vidas na vida de todos os catarinenses por isso que é importante ficar ligado na programação da TVA e quando você quer saber exatamente como a mídia vê tudo isso que está acontecendo no parlamento você tem que assistir o Edição Extra então até a próxima edição continue com a programação da TVA Música 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 Música